Caminhada em certo, mensageiro Hayat, MC2V Tudo começa de uma forma que a gente jamais imagina Vida louca, desregrada, tristeza longe da família Assim é a nossa vida, a busca do dinheiro A busca das noites proibidas Assim é a vida, sim Daqui só deixamos o bem ou o mal Não levamos nada, não carregamos nada Assim foi a passagem do guerreiro lutador, Mr. Carter Mr. Carter Fazer o bem não importa quem Fazer loucuras faz parte Mas o além vem o preço Jesus traz a cura e a saída Hoje ele anda nos braços de Jesus junto com Deus Não importa o que fez, não importa se fez ou não fez Se liga na ideia meu irmão Para aí de ser um vacilão e criticar o irmão Ninguém é digno de criticar e de falar nada Assim foi a passagem louca e rápida do guerreiro Mr. Carter Lutou pela família e pelos filhos, com certeza um cara correria e digno Digno de vencer e de trilhar para o sucesso Muitos criticam mas não sabem qual foi a ideia A ida, a volta e o regresso A ida, a volta e o regresso Caminhada, a incestas A lei da vida, a luta por momentos melhores Assim foi a correria Pela família Mr. Carter Trant, 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 trant Obrigado.